Olá, meninas, meninos, meus amores, sejam bem-vindos ao Arte Acessórias de hoje. E o vídeo de hoje tá muito lindo. A arte é uma fofura, vocês gostam muito. É mais uma flor de bordado. Mas antes, pra quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Olá, eu me chamo Helene Ávila, eu sou artesã há mais de 20 anos e produzo artesanatos, acessórios infantis e faixas pra bebês. E esse ano eu lancei o meu curso de faixas pra bebês, onde você vai aprender do básico ao avançado. Desde os materiais básicos e como usá-los até a confecção de faixas lindas de luxo. É um curso completo, especialmente pra você que está buscando uma nova fonte de renda extra com a produção de faixas pra bebês e acessórios lindos pra bebês. Então, garanta já a sua vaga clicando no link que está aí na descrição do vídeo. E vamos para a nossa aula de hoje. E vamos para a nossa aula de hoje. E vamos para a nossa aula de hoje. Inicio daqui e dou seis pontos. Mais seis pontos retos aqui. Seguindo esta reta aqui da fita. Chegando aqui, eu vou dobrar a fita pra baixo. Ela está assim, eu viro ela pra baixo. De forma que ela vai ficar reta aqui. E eu vou costurar aqui. Seis pontos também. Vou fazer este caminho aqui com a linha na fita por toda a fita. Vou fazer isto mais quatro vezes, que no total são cinco. Então, já tenho uma pétala aqui formada. Vou fazer mais quatro. Tchau. 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 lhe o vídeo. Muito obrigada por todo o carinho. Nunca vou cansar de agradecer. Me sigam no Instagram, arroba elaine.arte.acessórios Fiquem com Jeová. Um beijo e até o próximo vídeo! Música 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 Música